Você não pode fazer isso comigo, você tá me interpretando mal, Rodolfo, me escuta. Eu tô falando com você, você não pode ir embora, você não pode ir embora, me escuta, eu tô falando com você. Que confusão é essa aqui? Vasco, eu queria te agradecer a simpatia com que eu fui recebido aqui, mas eu estou indo. Não vejo mais sentido continuar aqui. Mas o que foi que se passou? Eu estou muito desiludido com a sua mãe. Foi a culpa daquela Júlia, ela que o enfeitiçou. Oi, peraí, que Júlia? Não, 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 não é nada disso. Maria Júlia? Maria Pia, você é que é uma pessoa má. E esses dias eu tive várias comprovações disso. Além do que, eu enxerguei seu verdadeiro interesse por mim, dar o golpe do baú. Como que você pode falar uma leviandade dessa a meu respeito? Maria Pia, eu andei me informando e a Júlia tem razão. Você está falida. Mamãe, você não disse isso pro Rodolfo. Eu fiquei com medo. Que ele não gostasse de mim por causa disso. E você vê, eu estava certa. Porque ele está me abandonando justamente por causa disso. É isso mesmo. Não se vitimize. Você sabe muito bem que não é por isso que eu estou deixando você. Eu achei lamentável o comportamento da sua mãe com seus filhos. E sinto muito que você tenha passado pelo que você passou. Eu posso imaginar a infância complicada que você teve com a sua mãe. Olha, Vasco, não me leve a mal. Mesmo porque eu espero continuar sendo seu amigo. Fica tranquilo, Rodolfo. Eu não tenho nada com a gravacinta. Você não vai ser amigo de ninguém, de minha família. Não vai mesmo, tá? Você está pensando o quê? Você não fica comigo, não fica com os meus também. Olha aqui, mamãe. Isso não é você que decide. Ah, sou eu que decido? Sim. Bom, acho que está na minha hora. Como vê, é impossível a minha permanência aqui. Você me acompanha até agora. Acompanhe. Não. Foi tudo culpa dela. Tudo culpa daquela bruxa. Isso não vai ficar assim. Ah, mas não vai mesmo. Ela não vai roubar o meu noivo.